O Oceano é um mundo misterioso. Os humanos conhecem melhor a superfície de Marte do que o fundo do oceano. E as criaturas marinhas que lá vivem, bem, mesmo aquelas que já imaginaram, imaginaram-nas de forma errata. Por exemplo, o poderoso e grande Kraken, um monstro sedento de sangue que afunda navios, onde foram buscar essa ideia? Os Kraken são criaturas majestosas e nobres protetores. Eu sou só a Ruby Gilman, simples adolescente. Este ano, há várias gerações que os Kraken protegem os mares, mantendo-nos em segurança do monstro mais ambicioso e perigoso de todos. A sereia? Sim, a sereia! Mas as pessoas adoram sereias. Eu adoro-te! E eu a ti, sei lá quem? Ah, é claro que adoram! As pessoas são tão idiotas! Eu sou a Chelsea. As sereias são egoístas, vaidosas, narcisistas. Eu sou Jira! E Reagan! A pior das criaturas! O que é que está a acontecer? Ah, desculpa! Estás bem? Eu sei o teu segredo. És uma Kraken disfarçada de humano. Eu tenho mesmo tempo. E em breve, todos saberão a verdade. Cresceu! Preparada para o teu destino! Eu só quero viver a vida! Tu tens poderes para lá da tua imaginação. Este é o teu momento, Ruby. Não vou esconder! Nunca mais! Para além do visível. Vovomã, ensina-me a usar os meus poderes. Amuflagem, enorme velocidade, armadura corporal. Vamos ver do que és capaz. Tenho olhos com laser? Sim! E têm a força de um soco. Bom! Não passas de um adolescente parva. E eu sou uma sireia linda! Trux, trux! Veja qual for o desafio. Um Kraken estará sempre, sempre disponível. Chegou a hora de ser grande! Ruby, Kraken adolescente. Brevemente no cinema.